Como saber se os ovos estão galados ou não? É isso que vamos falar hoje. Olá criadores, o meu nome é Leandro Leitão e estamos a ver Canarela Almada. Sejam bem-vindos ao meu canal. Os ovos, para estarem galados, temos que esperar até ao sétimo dia para os verificar. Eu vejo os meus ovos mais cedo, mas eu já tenho alguma experiência. E certamente tu, quando tu tiveres experiência, também vais conseguir verificar se os ovos estão galados mais cedo ou não. Assim, consegues antecipar os casais e tirar os ovos, certas fêmeas, em que os ovos não estão galados e para iniciarem uma postura novamente. Como eu disse, ao sétimo dia vocês vão conseguir verificar se os ovos estão galados. Como podem ver no vídeo, os ovos galados têm uns veiozinhos de sangue e vocês conseguem ver o coração da ave a bater lentamente. A minha lanterna é uma lanterna LED. Foi comprada no Aki e consegue resolver bem o problema. Se por acaso o casal tiver 5 ovos galados, recomendo que metam um ovo de plástico. Porque assim que quando as 5 aves nascerem, o ovo de plástico vai permitir com que a fêmea não espalme os filhos ou o ninho, deixando um espaço para os mesmos conseguirem respirar. Se por acaso tiver os 5 ovos galados e ao 13º dia não nascer nenhum passarinho, não se esperem. Aqui podem ver um link referente a como verificar se os ovos, os embriões, estão mortos ou vivos. Por isso não se esperem, porque no 14º dia podem nascer. Pois é, criadores, não há muito mais a falar em relação a verificar se os ovos estão galados ou não. Por isso o que eu peço é que se gostaram do vídeo façam like, subscrevam o canal, partilhem o canal com os vossos amigos porque com isso vão conseguir tirar a dúvida a muita gente e muita gente tem dúvidas sobre isto. São estas pequenas dúvidas que fazem o criador crescer. Por isso vocês hoje são amadores mas eu vou-vos tornar criadores de sucesso. Fiquem bem!